São Paulo começa amanhã contra o Botafogo no Morumbi, a luta é a luta para ressurgir, né? Pelo sétimo título do campeonato brasileiro, o tricolor conta com várias armas para colocar fim a um jejum que já dura mais de uma década sem conquistas na competição nacional. Um técnico experiente, jovens talentos da base e contratações de peso. O Cacau sa a chuteiras, aperta o laço, abandona o par de tênis, ai, 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 o meu joelho, limpa a testa, coça a azoreba, tá com a pulga aí atrás, professor? Amanhã o vice-campeão paulista estreia no Brasileirão às quatro da tarde contra o Botafogo no Morumbi. E hoje, no treinamento de véspera, o que vemos? Tudo aberto para a imprensa e um belo de um rachão com dois toques e Cuca tentando jogar bola. Ele já foi bom nisso, acredite. De uns tempos para cá, trata-se de um treinador consagrado que tenta reerguer o São Paulo. Aquele São Paulo de outrora, temido, respeitado, vencedor. Lisieiro é desfalque para sábado. No trotezinho, testa a coxa lesionada, em volta dos campos do CT. Ao contrário de Luan e Pablo, que machucados nem aparecem no gramado. E Carneiro, suspenso, por doping, aguardando o resultado da contraprova. Todos os reforços estão à disposição de Cuca. Alexandre Pato e Tietê devem ser titulares. Vitor Bueno, banco. Hudson, talvez volte para o meio, com Igor Vinícius na lateral direita. Hernanes, que ainda não está 100% fisicamente, mas evoluindo, briga pela posição com o jovem Igor Gomes na armação. Atenção, campinho para a provável escalação do tricolor. Com Volpi no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo na defesa. Hudson, Tietê e Igor Gomes no meio campo. Antony na ponta direita, Pato de centroavante, Everton na ponta esquerda. Técnico Cuca. Vai ter gol, hein? Belo time. É um time interessante o São Paulo, já muda um pouco de figura. E olha que não tem o Luano, tem o Lisier, não tem o Hernanes. Vamos ter que dar um jeito de entrar nesse time aí. É, o Pato, ele mete gol pra caramba, né? Ele é o maior artilheiro do São Paulo na década. Ele jogou, fez 28 gols num ano. Ele é assim, o Pato, ele joga demais. O Pato é um talento. Ele nunca... Não tem aquele sangue nas veias e tal. Não, porque ele é um cara que ele... Assim, ele gosta, ele não gosta, não é tão apaixonado por jogar futebol. Ele é genial jogando futebol. Só que tem um talento, tem um talento fora do normal. Ele é genial jogando futebol, mas ele não tem a gana de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar. E eu não tenho nada contra. O cara leva a vida dele de uma maneira legal. Quando joga, joga muito. Ganhou uma grana legal. Tem que resolver jogar, né? Mulheres maravilhosos. Então ele faz a dele. Não dá pra criticar a vida do cara de jeito nenhum. É verdade, é o sistema de vida dele, eu respeito muito. Mas é quando ele quer jogar, ele arrebenta. Não tem problema disciplinar, ele não é indisciplinado, ele trabalha direitinho. Mas é uma diferença total. Ele joga pra caramba. O nível de finalização dele é impressionante. O Sopor jogou boa parte do campeonato com o Carneiro, né? Jogou com o menino lá do esporte, o Everton Felipe, improvisado de atacante. Nossa Senhora, de repente você tem um atacante genial. Você tem o Pato centralizado com o Anthony de um lado e o Everton do outro. Se bem que o Everton não tá devendo, né? Desde que se machucou no ano passado. Mas o que ele jogou no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, se voltar a jogar, é um trio muito bom. O Tietê, se for bem utilizado, e o Cuca tem todas as condições de utilizá-lo bem, até porque usou no Palmeiras muito bem, ele é o facilitador. O Fernando Diniz, que descobriu o Tietê, ele fala disso. O Tietê não é um cara, não é um finalizador, não é um passador, não. Ele é o facilitador. O que é isso? Toda vez que a bola tá no pé de algum jogador de São Paulo, ele dá a opção de passe. Isso ajuda demais. Isso aí é um negócio muito legal. Então, boa. E tem ainda o Vitor Bueno, né? Sim, que é uma opção. Vai ficar no banco de reservas amanhã. É um jogador também que pode ajudar bastante o São Paulo. São Paulo ganha com gol de Pato? Eu acho que sim. Sim, provavelmente. Vai ser estreia com gol. O que você acha, Gavine? Tem boas chances de estrear bem. Eu acho que essa é a grande expectativa, né? O grande chamariz do jogo é o Pato estar em campo. E se ele estrear com gol, vai ser muito bacana pra torcer do São Paulo. Vai ser bonito.